Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Vou ver aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Danilo faz qual a diferença do TypeScript para o JavaScript, né? O JavaScript, ou seja, o EkmanScript, ele ainda é novo com relação à orientação a objetos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também. Peraí, mais uma coisinha aqui. Que é importante. Eu vou rodar o Atch aqui que tá rodando, né? Eu vou mudar a configuração do meu TypeScript pra ele rodar aqui no EkmanScript 2019. As últimas versões do EkmanScript 2019, quando você compila, ele gera a classe pra vocês. Eu vou compilar. Ele gera a classe pra vocês na versão mais nova do JavaScript. Então aqui muda pra classe, tá vendo? Classe, construtor, muito parecido com o TypeScript. Tá bom? No TypeScript e no JavaScript Vanilla. TypeScript e JavaScript Vanilla. Porém, meus amigos, nem todo browser hoje é compatível com esta versão do JavaScript mais novo, né? Por exemplo, o Chrome, ele é compatível. O Google Chrome que vocês navegam. O Safari, nas últimas versões, ele é compatível. Mas pra quem tem computador com Windows, né? Que utiliza UiE, pra alguns que tem ali... O Firefox também é compatível, né? Pra alguns que usam tipo o Netscape, ou alguns outros tipos de navegadores na internet, não tem essa compatibilidade. Então a palavrinha reservada chamada classe, né? Não vai funcionar pra alguns tipos de browser. Então, sabe que todas aquelas pessoas que tem o Windows XP, que tem o Windows 8, né? Que tem o Windows MP, não é o Windows MP, não é o Windows MP, não é? Que tem o Windows antigo, né? Não vai conseguir acessar. Ou seja, você cria um sistema, você cria um site, e alguns sistemas não vão conseguir usar. E se a gente for usando em Node.js, tudo bem. Se for usando a última versão em Node.js, você vai conseguir criar isso porque vai estar no back-end. Agora, no front-end, lembrando que o JavaScript também roda no front-end, pra alguns determinados browsers, não vai funcionar. Então por isso que a gente faz o TypeScript. O TypeScript, ele é basicamente, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Basicamente o TypeScript é uma linguagem que compila e gera o JavaScript Vanilla compatível com todos os tipos de browser. Então você escolhe qual a compatibilidade que você quer programar, e ele faz o build pra você da classe que você vai utilizar, dos objetos que você vai utilizar em JavaScript, tá bom? Então por isso que você faz as coisas no TypeScript, pra que ele possa buildar e gerar pra você o código de compatibilidade que você quiser dar. Então é muito mais fácil você usar o TypeScript assim, tá bom? Beleza, gente. Entenderam aí? Vagnão, entendeu aí? Marcos, tá claro? Tá claro pra vocês? Tá claro. Marcos, é de usar, né? Perfeito, perfeito. Uma pergunta, professor, sobre o Node.js. Vai lá, pergunta aí. É indiferente daí, no caso, a maneira como eu programo, então, para o Node.js eu programar no estilo antigo, ou programar no estilo novo, ele vai ser... Ele vai compilar. Vai funcionar normal, normal. Não tem que instalar uma biblioteca nem nada, assim, coisa parecida. Vai funcionar tudo normal, tudo normal. A diferença é, se você for trabalhar com o TypeScript, aí você vai ter que usar... E se você, obviamente, no TypeScript estiver usando tipagem forte, né? E é... Vamos lá. Onde vocês conseguem ver tipagem forte? Aqui, ó. Aqui eu tô fazendo tipagem forte no TypeScript, ó. Esse ID só pode receber um número. Esse nome só pode receber uma string, tá vendo? Aqui, ó. Eu tô falando que eu só posso colocar nesse array de pessoas um array de pessoa. Então, eu tô colocando uma tipagem forte. Se você não colocar uma... Colocar um objeto que não seja desta tipagem, ele vai dar erro, né? Então, no TypeScript, você vai ter erro se você tentar fazer coisas erradas aqui, né? Você tem que seguir a tipagem, né? Agora, no JavaScript, não. Ele vai deixar você usar a script de página, sem tipagem e tudo mais. Na realidade, no JavaScript, nem a tipagem ainda é algo bom ainda, né? Não está sendo utilizado ainda. Então, o TypeScript é como se fosse o JavaScript do futuro, tá bom? Mas, como a gente ainda não tem o JavaScript tão evoluído assim com relação à orientação a objetos, né? Então, você fica feel free, né? À vontade pra fazer o que você quiser. Então, esse link vai ter compatibilidade com tudo isso que você quiser fazer, vai lá. Já em C Sharp, não. Em C Sharp, você tem que trabalhar o orientado a objetos. Você tem que fazer tipagem. Ele é organizado com relação a isso. Já em Java, a mesma coisa. Em Ruby or Rails, a mesma coisa. Em PHP, você tem ali também a orientação a objetos que é melhor, mas tem muita gente que utiliza o celular, né? Então, você tem... Isso é um diversos tipos de linguagem, gente. Acho que não precisa ficar abrindo aqui linguagem por linguagem e mostrando pra vocês. Como eu falei, o conceito aqui é genérico. Então, basta você traduzir pra linguagem que vocês querem utilizar, tá bom? Deixa eu ver outra coisa aqui pra falar. Danilo, atualmente, sendo mais utilizado o Letty ou o VAR? Ouvi dizer que o Letty demonstra boa prática. Não sei se isso é verdade. A Juliana tá falando aqui, ó. Juliana, não tem a ver com boa prática usar o Letty ou o VAR. Não tem a ver com boa prática. Isso tem a ver com o tipo de escopo que você vai utilizar. Por exemplo, se você utiliza o VAR, o que que acontece? Você consegue criar essa variável de novo. Então, se você colocar, por exemplo, no JavaScript, VAR A igual a 1. E aí, depois, lá embaixo no seu código, você colocou outras instruções. Colocar de novo, VAR A igual a 2. Você consegue redeclarar essa variável utilizando o VAR, tá? Já o Letty, você não pode fazer isso. Então, se você colocou Letty A igual a 1. E se depois das instruções de código, lá embaixo, você colocar Letty A igual a 2. Esse Letty segundo, que é igual a 2, vai dar erro, falando que, ó, você já declarou essa variável A lá em cima. Então, você não pode redeclarar ela. Então, é isso que quer dizer quando você vai usar o Letty e quando você vai usar o VAR. Então, se você quer usar uma variável, você quer mudar a tipagem dela ou redeclarar ela mais vezes, você pode usar o VAR, que é o dinâmico, né? Agora, se você quer colocar essa declaração em outra determinada parte do seu código, se a pessoa for usar esse escopo mesmo, ou seja, essa variável dentro de um escopo diferente, você já declarou lá em cima, ela vai dar erro, falando que não pode ser redeclarado, tá bom? E a constante é a mesma coisa. Você tem uma variável constante e nessa variável constante ela não pode se alterar. Então, conste A igual a 1, você tentar colocar lá embaixo A igual a 2 não vai deixar alterar, porque ela é uma constante, é um valor público. Então, é para isso que servem essas variáveis. Então, boa prática, sim, você usar o Letty, pelo fato de você não ter que ficar redeclarando essa variável várias vezes, tá? Mas lembrando que o Letty também é uma opção nova do EIC mais cripto. Então, dependendo do browser que você está programando, também não vai ter compatibilidade, tá? Lá no futuro, talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Você não vai ouvir mais falar de, ah, quando que eu uso o VAR, quando que eu uso o Letty. Ah, quando que eu não uso o Classy, quando que eu não uso o Classy de JavaScript. Talvez você não vai ouvir mais falar isso, porque todos os browsers já foram atualizados, não existe mais ninguém com o Windows XP utilizando no computador. Então, o site que você vai fazer vai funcionar para todo mundo. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, existem pessoas, existem manhouses, outros estados e outros países que acabam utilizando o Windows mais antigo, versões mais antivas do seu browser. E se você fizer um sistema que serve compatível com o tipo de browser, aí você vai ter alguns problemas, porque você vai reduzir a quantidade de clientes que você tem. Então, por isso, use o Letty JavaScript, que o Classy de JavaScript vai se virar para vocês, tá bom?